A partir de agora, Julina, tinta o show. Valendo o cunômetro! Marinha, Marinha, estou grávida. Calma, mulher. Pra quem tanto desespero, o meu marido não acreditou. E agora está pagando por isso. Perdeu o dom da fala. Confie em Deus. Seu filho será uma bênção e acontecerá um grande milagre. Confio muito no Senhor, mas tenho medo. Para que medo? Seu filho nascerá com muita saúde, força e vitalidade. E pregará o evangelho até o fim de sua vida. Faça uma fogueira para que através da fumaça eu veja que o seu filho nasceu. Farei uma grande promessa. De quando o meu filho vier a este mundo, eu subirei além dos montes e acenderei uma grande fogueira. Nasceu, nasceu. O meu filho nasceu, João Batista. Ele nasceu. Acenda uma fogueira. Eu sou o meu São João, essa peça é só alegria. Essa quadrilha é maravilhosa. Chegou a cinco, sou a Raiá da Dona. É São João, é São João, é São João. São João, é São João, é São João. A festa acaba de chegar, a fama povo vem regar. São João, São João, São João. É alegria que arrebenta o coração. T Center em São João. Tentando a fogueira. Antes o meu ser값ou. Tentando a fogueira. Acende essa fogueira no seu coração! Faça fazer melhor! O que é que você faz? A gente chega agora! Assim se eu fogueira! E aí? Vai ver com a clima! Vamos! Comevarão mais de medo de susto! Liga a fogueira, queima, queima Quelimando pode ser! Liga a apró快! Liga a apró快! Liga a apró快! Canta aquela fogueira! Liga a fogueira! Queimando! Cuidado para não se reivindicar Se você pensa que é fácil botar o seu anil e fazer ela acontecer Se você pensa que é muito fácil estar aqui Chegada perto, eu te direi que não é bem assim Cuidado dentro do meu coração E me dá, eu posso fazer brilhar a minha perna de São João Olha só na tua cela, fica a que ser o azar Eu entender São João E me dá, São João Eu te direi que é São João E me adençoar Iluminar E cada passo que nós estamos dá Para fazer O melhor sujo lá do mundo Para mim E para você Para mim Para mim Isso é perigo Isso é botão É tanto o futebol de você E se você tem a paz É muito fácil Chega mais perto Eu te direi que não é bem É que o amor Irá no dentro do meu coração É que me dá A voz da tua fazer brilhar a minha Ela é de São João Olha só na cor do céu E fica o estrela da minha E aí É de São João É de São João E essa quadrilha Ela é de São João Irá no dentro do que nós somos E para mim E é por isso que eu quero É só meu coração Meu São João É de 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 São João Eita que a fogueira é nascida Eita que tem gente pra amar E solta a volta no cantoneiro Parabéns a conversar Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Chiquinha vai lá Chiquinha vai lá Vai lá pro ferreiro pra curar O da manhã já chega na glória E tudo só no clima O seu ligário já que ação Só falta agora o doido Como é morado em mim Olha pra mim Vamos filmar o meu sorrera Isso é que funciona Com a minha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Da noite Só falta não Ou seja Vem, vem, vem Vem, vem Espera Em prol de ventricas Es любов Criando as estrelas que derramam a sua emoção Ele vai tocar na raiz Viver o fogo de mim Comigo agora Criando as fantasias Mas só a nossa alegria Que brilhasse a água no ar Que brilhasse a água no ar Viver o céu, viver a lua Viver o fogo que derramam a lua Viver o céu, vai vir a lua Viver o fogo que derramam a lua Viver o céu, viver 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 a lua Viver o fogo que derramam a lua Fazendo o fogo, velho! Muito, velho! O tamanho da briga Lua de lua serena O fogo, velho, que é só entender suas caras O tamanho da briga O tamanho da sua briga Com o primeiro amor, vadinha Com o primeiro amor, vadinha O fogo, velho, que é só entender suas caras O tamanho da briga Com o primeiro amor, vadinha 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 E a cadeira? Eu marco de preto já na roça Eu sou um desentadinho É só quando lasca a broça Que combina o tramponeu É o marco de preto já na roça É só quando lasca a broça Combina o tramponeu que eu tô junto Vã por lá, comerوا tem pra peur Viva essa bogueira, viva seuelle Viva essa bogueira, vaiے se demanda Grande arroz Viva essa breada cumprida o rap Viva essa bogueira, vai se dando o alão Viva essa brincadeira É todo mundo, o guerreiro faz adivinação E só jovem, eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem também queria Só porque não vem, só porque não vem Isso aqui puxou Cinco mil, padrinha Olha aí Cinco mil O nosso amor é lindo demais Me lembro quando começou Um amor diferente Com o amor da gente Você me pareceu feliz E aí Se eu não vou se fazer E o meu som é você Te amo tanto e você sabe O tempo já passou O mundo inteiro está vendo O perigo do nosso amor Toda a família tem que ter o seu grafadero Não é que me deixaram Uma fatia não pode se na outra Um bom pode ser repartido A partir do seu amor Vamos, vamos O casório vai começar Juquinha prometeu casar com Zefinha Nessa noite de São João Boa noite, você aceita se casar com Zefinha? Sim, seu padre Zefinha é a minha paixão Zefinha, você aceita se casar com Juquinha? Sim, seu padre Aceito E nesta noite de São João Eu vos declaro marido e mulher Pode beijá-los Cada momento que eu passo nessa vida Hoje, se você Eu sou um fogo na fogueira Que não quer acender Meu coração confia Eu sou uma emoção Eu sou tão joão Eu não quero que se encontre Não vou mais de risa Na dança da fogueira Não tudo passa Venha ser meu compadre Vamos dançar E aí Dizem com você Vamos juntos dançar Vamos lá Dizem com joão É como nós não vamos dançar Dizem com joão É você que me faz E faz ali Dizem com a festa Pois eu sou um prazer Dizem com joão Tá seguindo por bater comigo É mesmo Dizem com joão Dizem com joão Dizem com joão O que é isso? 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 O que é isso?